Música Eu tava caminhando no vela, no ar e mar e nada Não sei que te encontrei naquela cançada A gente viu aquela compreada Você falou que ia fazer o assalado Aquela compreada Eu tinha falado que ia fazer o assalado Eu tô caminhando no vela, no ar e mar e nada Eu tô caminhando no vela, no ar e mar e nada Eu tô caminhando no vela, no ar e mar e nada Eu tô treinando no vela, no ar e mar e nada Eu tô caminhando no vela, no ar e mar e nada A gente se vê na quebra A gente se vê na quebra